Se um quer ser alguém e o outro João ninguém Cada um sabe o que lhe faz bem Faça o que quiser, mas deixe o outro poder ser Livre como você Já viu quanta gente ampina sobre aquilo que não é Ouro e o dente Ouro e o dente A perdida que usar É a mesma pra te avaliar Viva a delícia Cada qual Tem o seu lugar São as gotas que fazem o mar Cada qual Tem o seu lugar São as gotas que fazem o mar Mas quando for julgar Tem sempre o espelho à mão E o ovo, o 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 Quando acabar os xadrês, são guardados os nomes Cada qual tem o seu lugar São as coisas que fazem o mar Cada qual tem o seu lugar São as gotas que fazem o mar Que fazem o mar Que fazem o mar Que fazem o mar E a sua mãe Do so Obrigado.